Quando desce de impressa malvada Quando desce de impressa malvada Quando desce de impressa malvada Só paro e porquê ainda dá tempo, a trap está, nada mais A minha fome incomoda, olha essa poda Tô uns dias, os dias é foda Sempre venderam usando essas drogas É medir, escapada nervosa Seu carregando na mira da ambrosa Então sou com a moda, destrota a tropa Brota na praça pra ver se tu volta Hoje eu comprei mais um pisante Cê quer que eu cante? Ela me mamara um volante Pernatizante Cozou que nem um hidrante Com um transbordante Tô perto de alcançar, não tá muito distante Hoje eu comprei mais um Mustang Apertando o Skype Não bebo em mim, só bebo tang O suco cravado de diamante Ela só curte bomba 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 Cash My Vibe Longo Tanta placa que tá me cegando, por isso eu me perdi, eu me vou Reach Bass Heart Gang Constante, já cobiçava, sem depender de ninguém Young 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 America Young 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 Obrigado.